Eu quero questioná-lo se, nesse sentido, algum ato de mesa ou algum ato do presidente, nós temos o regimento da casa que ele é muito claro, o senhor está falando da interpretação de cada parlamentar, só que o senhor fez algumas regulamentações via ato de mesa, via atos do presidente que complementaram, foi publicado ontem, o senhor leu aqui, o senhor me corrigiu diversas vezes, inclusive citando aí os atos do presidente que complementavam os atos de mesa. Na falta desse tipo de atos, de regulamentação por parte de vossa excelência, visto que o ambiente virtual é um ambiente muito novo, não seria interessante se acontecer novamente, por exemplo, hoje, a gente seguir mais ou menos o uso e costume regimental da sessão presencial, porque foi muito novo, a surpresa ontem, depois de 14 horas de debate, depois de sair de 14h30 de ontem até 4 horas da manhã, e tendo parlamentares ainda para falar, nós não entendemos que estava na deliberação, na votação, nós estávamos no encaminhamento, tinha parlamentares para encaminhar. Então, pergunto primeiro, se isso já está regulamentado, e esse deputado aqui é ignorante, acabou não lendo o diário oficial, não leu os atos de mesa, os atos do presidente, e se não está regulamentado, o senhor pode vir a regulamentar via esses atos.